Eita! Vamos ver se eu lembro, me ajuda aí pra ficar lindo, tá bom? Essa aqui é muita ajuda. Iiii! Levo a vida em serenata, somente a cantar Larará, quem não me conhece, tem a impressão De que eu sou tão feliz, mas não é isso não, não Larará, iiii! E eu canto em serenata, é para não chorar Ninguém sabe a dor que sinto dentro de mim Ninguém sabe porque o tempo tão triste é assim E eu fosse realmente muito feliz Não chorava quando canto, nem cantava para abafar meu pranto Levo a vida em serenata, somente a cantar E quem não me conhece, tem a impressão De que eu sou tão feliz, mas não é isso não, não, não Eu canto em serenata, é para não chorar Ninguém sabe a dor que sinto dentro de mim Ninguém sabe porque eu vivo tão triste é assim Se eu fosse realmente muito feliz Não chorava quando canto, nem cantava para abafar meu pranto E eu chorava quando canto, nem cantava para abafar meu pranto Obrigada pela ajuda Valeu